Ei, Bob Esponja, você sabe que oração? Não, deixa eu ver. Invisível em 30 minutos. Não dá pra ficar sabendo? Vou perguntar pra esse cara. Com licença, senhor, pode me dizer as horas? É claro, faltam 10 para as 3. Obrigado. Disponha sempre. Disponha do quê? Quem disse isso? Eu. Fantasma! Ei, eu não sou fantasma! Por que aquele cara saiu na maior disparada? Espera aí, Patrick. Meu cérebro acaba de ter uma ideia. Formar um exército? Não, somos invisíveis, não é? É. Como aquele cara pensou que éramos fantasmas, podemos assustar todo mundo na feita do biquíni.